Amor Amor Lama pra mim Lama pra cá Eu te perdi Eu levei Você é um pato de mim Lamei por mim Lamei por ti Mas ai ai amor Eu venho Você é um pato de mim Ai ai amor Eu venho Eu venho Eu devo te pedir Mas você tem um empenco Jorando as finanças aителей Janeiro Eu vendi Eu venho Eu venho Você é um pato de mim Lamei por já Maistenho De três Touuuuu A nossa E a nossa mesma coisa A nossa cerveza A minha mesa Pois é o chico A nossa cerveza Só um pouquinho a sangue Agora eu já não quero ver Só para assim a você A nossa cerveza Só para assim Que luxo é esse, Marinha? Salve a lanche! Vai descer! Vamos, Matheus! Vamos, Matheus! Vamos! Vamos! Vamos!